A gente fala agora de uma situação que boa parte dos brasileiros enfrenta com a escassez de água. No Distrito Federal, cerca de 85% da população pode ficar sem água se não chover nos próximos dias. O reservatório que abastece a cidade está no nível crítico e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico já autorizou o racionamento que pode secar as torneiras por 24 horas. Ficar sem água já é muito difícil. Ficar sem água no calor de Brasília é mais difícil ainda. A esperança aqui vem literalmente do céu e da colaboração dos consumidores. Na casa de Dona Maria José, os hábitos mudaram. Eu estou tentando se diminuir o máximo. Banho, roupa, lavação de roupa, lavação de coisa, aproveitando a água que lava roupa, lava tudo, porque o bicho está pegando. E não foi diferente com a família de Dona Zaylde. Com uma máquina de lavar, né, que dá gastando mais, estou lavando agora na mão para diminuir um pouco. Tomando banho mais rápido, já não estou lavando mais a área. Hoje mesmo eu só varri, tem vezes que eu passo um pano, para diminuir a água. Tanta preocupação assim tem motivo. Essa é a maior crise hídrica da história do Distrito Federal. A barragem do Rio Descoberto fica a 50 quilômetros de Brasília e é responsável por 60% de todo abastecimento da capital, servindo 1 milhão e 200 mil pessoas. Mas o nível do reservatório está crítico, em 20% da capacidade total. Para estar cheio, o ideal é que a água estivesse nessa marca aí, em 1.030 metros de profundidade. Apesar de a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal estar autorizada pela Adasa a cortar o fornecimento regular de água e colocar em prática o plano de emergência para garantir que não falte água à população, isso ainda não foi feito. Entre as medidas, estão reduzir a pressão na rede de abastecimento e promover o rodízio no corte de água por 24 horas. A gente vai analisar as três coisas, que chova, que eu espero que chove, e a tendência está dizendo que chova. A gente vai analisar também a velocidade de queda do descoberto, que está reduzindo, e aí relacionado com a chuva, você pode começar a ter um ponto de inflexão, que a gente ainda está próximo, está muito próximo. E também o consumo da população. Essas três coisas combinadas é que vão nos dar as condições de avaliar e aí determinar.